O Jornal do Campo, mais uma vez, vai dar destaque a um problema sério que estamos enfrentando, que é a escassez de água. A gente começa o programa falando do cadastro ambiental rural, que de certa forma tem tudo a ver com esse problema também. Termina em maio o prazo para o produtor fazer o cadastro ambiental rural e por enquanto aqui no Estado só 10% das propriedades foram cadastradas. O cadastro é obrigatório e importante, porque dessa forma vai dar para a gente ter um diagnóstico preciso de todas as propriedades no Espírito Santo. E descobrir exemplos bacanas, como o que a gente vai mostrar agora. Um pecuarista de Colatina aprendeu a preservar e agora, além de criar gado, ele também produz água. É água limpa que brota entre as pedras e quebra o silêncio na mata preservada. Um tesouro que corre onde antes só tinha terra seca. A nascente apareceu depois que a mata no entorno passou a ser preservada, trabalho que já dura cinco anos. A propriedade é do pecuarista Lésio Sattler e fica no interior de Colatina. A área de 300 hectares é ocupada por pasto e mata e as lagoas que surgem como um oásis no meio da paisagem são resultado da consciência ambiental do produtor. E por certo, os resultados já aparecem trazendo por certo benefício à natureza e também ao produtor. A água também faz a propriedade ser produtiva. Aqui na propriedade do Seu Lésio, o que a gente mais encontra é isso daqui, olha, a água que voltou a correr. Esse córrego, por exemplo, praticamente secou, mas por causa de todos os trabalhos que vêm sendo feitos aqui, de preservação de nascentes e das matas, o nível desse córrego se manteve. E uma cena como essa daqui, em um período de longa estiagem, como o que o Estado vem vivendo, é mais do que prova de que vale a pena preservar. As margens do córrego também foram recuperadas, que é para preservar o curso da água. E todas essas áreas preservadas em fase de recuperação, as nascentes, tudo tem que constar no Cadastro Ambiental Rural. As áreas de uso agrícola, as áreas de preservação permanente, as áreas de floresta, as áreas construídas da propriedade, todas essas áreas devem constar no Cadastro para que seja gerado um diagnóstico do uso da propriedade. Seu Lésio já está cadastrando a propriedade dele e não tem dúvida da importância dessa nova exigência. Antes da lei, você tem que ter o zelo pela natureza, porque não é essa geração, são as gerações. E o que nós temos hoje de crise da água, por certo, foi a ausência de atenção para com a natureza. O Cadastro Ambiental Rural é uma mudança do novo Código Florestal para preservar o meio ambiente. Começou a ser exigido no ano passado e deve ser feito até o dia 31 de maio. Mas, há pouco mais de dois meses para o fim do prazo, em todo o Espírito Santo, apenas 10% das propriedades foram cadastradas. E aqui em Colatina, esse número é ainda menor, 7%. Infelizmente, o prazo agora está muito curto. Possivelmente, não haverá tempo suficiente para que todos os produtores consigam fazer o cadastro nesse intervalo. É previsto punição para aquele que não cumprir o Cadastro Ambiental Rural. Como ele vai estar irregular, ele pode ser autuado por estar descumprindo a legislação. Aqui no Estado, a responsabilidade pelo cadastro é do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o IDAF. As propriedades, como até 25 hectares, podem ser cadastradas pelo próprio Instituto ou por uma empresa particular. Os irmãos Tinelli têm uma propriedade no interior de Colatina e vieram atrás de informações sobre o cadastro. Seu Adair não quer ficar de fora da regra. Se você não consegue financiamento, você não consegue nada, você fica inadimplente. Tem que andar certinho, que hoje errado é errado, né? Tem que procurar andar certo em tudo hoje. É isso aí, Seu Adair. E o prazo para fazer o cadastro ambiental rural termina no dia 31 de maio. O produtor deve procurar o escritório do IDAF na cidade onde mora.